Obrigado por terem vindo. Obrigado por não terem ido embora depois com a Freire. Meu nome é Caio Freire, acho que vocês já me apresentaram logo no começo. Peço desculpas pelo sotaque, não consigo... Isso é fácil de resolver, venham cá fazer a apresentação. Eu paro. Eu e o Bruno também... É sotaque brasileiro, não é? Não, não, não é pelo sotaque. É porque sou chato. Vocês, se não me conhecem pessoalmente, conhecem pelos amigos e... Alguém lhe? Eu acho que ele... O Jorge não vai concordar. É verdade, não é verdade? Eu disse logo. É o que existe. Ah, tá. Eu descanico. Não estava a chegar no início, mas eu disse que... O que eu vim pra ir pra essa apresentação é o seguinte. Eu vou falar sobre o Git. Eu vou falar sobre o que é e mais ou menos como é que ele funciona. Então, o que eu gostaria que vocês levassem pra casa é... Comparado com as outras ferramentas que vocês já conhecem, eu tenho certeza que todos vocês utilizam o controle de diversão. O SM, o TFS, o Visual Source Safe. Isso nem é controvuso. Pronto. Mas... O objetivo é vocês perceberem mais ou menos as diferenças e... Ver se as vantagens que o Git traz... Se vocês acham que vale a pena, que é vantajoso pra vocês. Se vocês acham que é uma coisa que dá pra vocês utilizarem em casa pra controlar a versão das aplicações que vocês desenvolvem em casa. Aquele controle de receitas... Enfim, todos nós temos aplicações itas que fazemos em casa. E as vezes queremos controlar a versão e não queremos instalar um software como o TFS, por exemplo, pra controlar o meu arquivo. Se calhar... Temos a nossa pasta backup 1, backup 2, backup 3. E olha... E o Git, se calhar, é uma opção engraçada pra isso. E... A utilização da empresa... Eu estou utilizando já no mesmo Git no trabalho, no dia a dia mesmo. E... Notei muitas coisas boas. Foi difícil no começo. Tive muita resistência. Tive três tipos de reações. Tive pessoas que odiaram o Git falando, não quero. Mas o que você não quer? Porque eu não quero aprender nada novo. Estou confortável com o que eu uso hoje. E pronto. Basicamente é isso. Pessoas que adoraram uma cena diferente. Posso colocar no meu CV? Vixe. É uma coisa... Pessoas que no começo não gostaram nada pela forma de trabalhar. Vocês vão ver que... Pronto. É... Não é exatamente aquilo que nós estamos acostumados. Tem uma série de conscientes diferentes. E... Mas depois se adaptaram e gostaram daquilo. No começo foi só um pouquinho... E existente. É... Para trabalhar em paralelo. Então... Começo a desenvolver uma coisa. De repente quero começar a desenvolver outra. Então... Faço uma pausa nessa. Começo a desenvolver aquela outra coisa. E assim por diante. E consigo manter diferentes versões em paralelo do mesmo software. Ok? Depois. Como é que funciona mais ou menos o Git em equipa? Então eu tenho um lugar partilhado. Todo mundo conhece aquele lugar. Só que depois cada pessoa está a trabalhar na sua própria versão. E a evoluir aquilo. E depois em algum momento tudo junta. Tudo se junta nesse lugar central. Vou mostrar um exemplo aqui desse também. Ok? Eu tenho demos para esses dois aqui. Vou falar sobre... Vou falar em linhas gerais sobre alguns workflows. Os mais utilizados pelo menos. Em equipe. Então... Existem vários modelos de você conseguir trabalhar. Quem fica responsável por qual parte. Vamos ver melhor mais pra frente. Importante. O que é o tal do Git? É um sistema de controle de versão. Muito, muito rápido. É... Ele... Ele é open source. É gratuito. Palavra favorita do nosso amigo... Do nosso amigo Bruno. Ele funciona no MacDoch. No Windows posso utilizar em qualquer forma. E pra mim, pessoalmente, a grande vantagem é que funciona fora do Visual Studio. Ok? E eu coloquei duas vezes porque... Pra mim foi aquilo que mudou a minha vida mesmo. Tá bem? Até já vai pra casa antes das oito. É verdade. É... É... A questão não é só... Não é bem funcionar... A frase de esse cara não tá ó... Funcionar fora do Visual Studio. A questão é que... Ele não tá diretamente ligado à minha solução e aos meus projetos e aos ficheiros que pertencem ao meu projeto. Ele tá a olhar pra uma diretoria. E aquilo que eu vou colocar na diretoria, ele vai controlar a versão de tudo que eu vou meter naquela diretoria. Certo? Isso é muito giro. Por quê? Porque eu tenho dependências. Tenho lá o Enhybernate. Tenho lá o Autofac. Tenho uma série de bibliotecas que eu uso. E que eu quero controlar a versão disso. Eu quero que isso esteja junto com o meu software. Porque eu quero conseguir compilar ele a qualquer hora. Com tudo que ele tem. Com todas as dependências que ele usa. Eu tenho documentação que são documentações extremamente técnicas que não pertencem ao SharePoint. Ok? São documentações que precisam estar diretamente armazenadas junto com o meu código. Porque é pra os programadores lerem. Os programadores vão atualizar a minha documentação e é preciso controlar a versão dessa mesma documentação. Pra mim, o que mudou mesmo... Pra mim, basicamente foi isso. É controlar a versão de tudo que eu colocar numa pasta. E depois, no final, eu vou mencionar. Você não precisa... O Git não foi feito só pra controlar a versão de quadris. Pra controlar a versão que você quiser. Depois tem umas imaginações engraçadas também. E ele é muito, muito rápido. Foi feito pra ser rápido. Então... O mesmo gadget que desenvolveu lá o kernel do Linux. O Linux ProVox. Ele utilizava uma ferramenta que era boa e que funcionava. Só que de repente passou a ser paga do gadget. Ah é? Então pera lá que eu vou desenvolver uma coisa. Começou a ser muito, muito parecido com a ferramenta que eles usavam. Então, depois eles tiveram umas ideias melhores. Portanto... Teoricamente. Pelo menos aqui ele diz. Tá melhor. Eu não conheço... A ferramenta que eles utilizavam era o Bitkeeper. Eu não conheço a ferramenta pra comparar. Mas... O que ele diz é que tá muito melhor. Porque ele trouxe umas ideias mais interessantes. Já não é mantido mais por ele. Ele tem esse gás. Ele tem esse gás. Um jubi, um alandro. Com mais uma série de pessoas que contribuem pra esse projeto. Tá bem? Depois. O download é nesse link. Uma coisa que... Pra mim fez confusão no começo. Quando eu comecei a perceber o Git e leço disso. Eu confundia muito o Git com uma coisa chamada GitHub. Que vocês caralho já ouviram falar do GitHub e não ouviram falar do Git. GitHub é só um serviço na internet pra você guardar código. E eu olhava pra ele e falava. Mas eu não quero ter o código da minha empresa exposto na internet pra qualquer um ver e tal. Fazia uma confusão pra mim. Entrando na mesma coisa com a outra. Vocês na vossa empresa vão utilizar o Git. Vocês na vossa casa também podem utilizar o Git. Se quiserem partilhar código com alguém na internet. Podem usar o GitHub. Podem usar outros serviços que existem também. Do mesmo estilo. Certo? O que mais? Falei lá. Ele é um sistema distribuído, né? Claro. Como é que funciona essa história distribuída? Vocês, hoje em dia, esse cara com USBN e com Visual Source Safe. Trabalha num modelo mais ou menos assim. Centralizado. A gente tem uma entidade qualquer sagrada. Certo? E é o nosso repositório central e tem a história toda do nosso projeto. Certo? Tem tudo lá. Tudo que já aconteceu. Todos os commits, as versões dos ficheiros todos. E depois, temos os developers que trabalham diretamente, dependentes e conectados a esse servidor. Pra tudo. Cada developer tem a última versão, ou pelo menos vai, uma versão na sua máquina. Eu não tenho a história na minha máquina. Eu tenho uma versão que foi aquela que eu pedi para o meu servidor. E se eu quiser uma outra versão, eu vou lá e peço para o servidor de novo. Certo? Eu tô sempre ali dependente. E depois, não há nenhuma comunicação entre os developers diretamente. Sempre tem que passar pelo servidor. Pode não ser um problema pra algumas pessoas. Tá bem? Todo mundo conhece mais ou menos esse modelo. Sabe? Quem é que não utiliza o controle de versão hoje em dia? Bá! Tinha vergonha. Mete com o lado o dedo no ar. Não utiliza. Não utiliza. Por quê? Não, porque não é só o programador e não faz backup. Na minha empresa não há. Todos fazemos tudo. E então é um bocado complicado manter, então temos um bocado arcaico. O que é que está, mas não temos nenhum software especializado para fazer esse controle. Espero que consiga conversar um pouquinho. Mesmo que seja pra você levar os slides pra lá e mostrar. Tá bem? Então, esse é um modelo que eu trabalhei durante muitos anos assim, ok? E funciona, você consegue controlar a versão dessa forma. Existe um modelo diferente, que é esse modelo distribuído, que não é só do Bix. Você já devem ter ouvido falar no Mercurio e em outros do Gênero. São parecidos. Então, basicamente, cada pessoa, cada developer tem uma versão do repositório, tem uma cópia do repositório na sua máquina. Ok? Então, toda a história do projeto, tudo o que já aconteceu, está aqui na sua máquina. Certo? Então, cada um tem a sua própria cópia. Depois, cada um pode trabalhar à vontade, pode fazer alterações, pode fazer novos commits, pode criar novas coisas e em algum momento, um dia, pode ser daqui a uma hora, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, vai integrar com outra parte. Essa outra parte é um servidor central? Não necessariamente. Pode ser um repositório que coloca ao lado. Pode ser um repositório intermediário que foi combinado com alguém. Ok? Não existe o conceito de, ah, esse é o nosso servidor e ninguém mexe. Você pode colocar isso se você quiser. É uma convenção que você vai adotar. Na minha empresa, aquela máquina ali, ninguém mexe. É onde fica o nosso repositório partilhado aqui da equipa. Tudo bem. Mas não existe esse conceito. Aquele repositório é igual ao repositório que você tem. Se você quiser apagar aquele e colocar o seu, vai funcionar e vice-versa. Vem, são cópias, são clones. Então, nesse slide aqui, tem lá, o John tem três máquinas. Ok? E ele tem o mesmo repositório nas três máquinas. Então, uma máquina Macintosh, uma Solaris, uma Linux. Ele está a desenvolver uma aplicação que funciona nessas três plataformas. E ele, se calhar, quer fazer alguns testes primeiro. Antes de fazer o envio para um servidor. Vamos dizer assim, tenha uma versão do código mais estável. Funciona melhor. Ou seja, ele desenvolve, se calhar, nessa máquina. Um lugar do teste, faz os testes, desenvolve nessa outra. Troca os commits que ele fez, as alterações que ele fez. Troca entre essas máquinas. E quando ele acha que está preparado e que tem uma versão que já funciona pelo menos nas três máquinas, ele vai lá e passa para uma versão, passa para um lugar que é mais estável. Nesse mesmo lugar, o Fred está enviando as coisas e eles todos estão a interagir. Cada um no seu repositório, mas todos a trabalhar sobre o mesmo software. Tudo bem? E depois tem a rapariga da qualidade. É o Winnie. 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 Isso é do Beige. Eu já lá trabalhei e sei que é assim. Tudo bem? Aqui mais ou menos. Então, por que que é melhor trabalhar assim? Trabalhar dessa forma, dessa forma distribuída? É você não depender do servidor para trabalhar. Ok? Por exemplo, um exemplo clássico que a gente usa, que eu vi quando comecei a estudar, é... Imagina que você vai pegar um avião e quer implementar uma funcionalidade dentro do avião. Ixi. Se calhar vai amascado. Eu estou andando de avião aqui toda hora para implementar as coisas. Mas, um outro exemplo mais simples. Você trabalha em uma empresa, está desenvolvendo um software e se calhar quer trabalhar um bocado em alguma coisa no final de semana. Porque está atrasado ou quer adiantar alguma coisa. Tem VPN, se calhar? Consegue. Se a sua empresa não tem uma... Se você não consegue desconectar a rede da sua empresa, já não é possível. Você já não consegue trabalhar. Veja bem. Quando eu digo que não consegue trabalhar é assim. Você pode levar para casa uma versão do código, trabalhar e depois de alguma forma levar para a empresa e tentar juntar as coisas. Vai dar um trabalho enorme, mas é possível. Está certo? Agora, com o que eu consigo fazer uma cópia do repositório, levar para casa, trabalhar, voltar para o trabalho e só juntar. Falando assim, olha, junta esses dois repositórios aqui para mim. Está feito. É só fácil. Vocês se calhar estão sempre... Durante a apresentação vão começar a ver os comandos, ver as coisas e falar, se calhar eu consigo fazer isso na versão que eu... No software que eu utilizo. Se calhar consegue. Se calhar consegue com um bocado mais de trabalho. Se calhar não consegue. Tudo bem? Então, não está dependente do servidor é bom por quê? Porque é rápido. Porque mesmo que eu tenha VPN e consiga conectar na minha empresa. É lento. Tem sempre conexão para baixo e para cima. Quero fazer uma consulta qualquer de uma versão ou de uma funcionalidade que eu comecei a implementar na semana passada e que ficou guardada naquela caixinha. Tem que conectar e pedir e esperar e pronto. Eu não tenho as coisas todas aqui comigo. É lento. Basicamente é isso. Tudo bem? E eu nem sempre consigo trabalhar offline. E fazer comites de experiências passa a ser possível na máquina local. Quero fazer uma experiência? Exatamente. Exatamente. No slide seguinte... A questão é... Nós trabalhamos de uma forma não linear. Ok? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, estou a implementar uma coisa. Eu não estou 100% focado em implementar aquela coisa. Eu estou a implementar aquela coisa, mas se calhar quando eu vejo aquele coisa... Ai, esse coisa vai me dar muito mal. Vou lá e... Não toque. Eipa! Essa aqui podia dividir em uma classe separada. Mas não tem nada a ver com a funcionalidade que eu tenho que implementar. Certo? Eu acho que todo mundo funciona assim. Você está a ver aquilo, você acha que... Nem que seja para tirar um espaço a mais que está feio e não um comentário. Certo? E... A verdade é que depois, quando você faz commit disso tudo, você não sabe o que você fez no commit do que. O que é aquilo que você fez? É um bloco de boas alterações que você fez. Tá certo? Isso é que é mal. Isso é utilizar o controle de diversão de uma forma pouco eficiente. Porque você está a controlar a versão de ficheiros isolados. Você não está a controlar a versão de funcionalidades que você implementou. Então, a ideia de qualquer controle de diversão, não é do beat nem nada. É você conseguir identificar o que é que você trabalhou. O ideal seria você falar. Agora vou trabalhar nessa funcionalidade. Commit. Agora vou trabalhar nessa outra funcionalidade. Commit. Quem faz isso? Você trabalha no que você quiser e depois você escolhe. Ok, essa parte e essa parte fazem parte desse commit aqui. Uma. Essa parte e essa parte. E você consegue escrever a história do seu projeto todo dessa forma. Dá trabalho. Mas é possível. Ok? E o Git facilita isso. Outras ferramentas você consegue fazer isso. Mas que ela não é tão fácil. Só por isso. O Bencura, por exemplo. É muito parecido com o Git nesse aspecto. Você consegue fazer esse tipo de coisa também. Então. Quando nós falamos de Git para Windows. Tem duas formas de você utilizar o Git para Windows. A mais estável e a mais utilizada é o mcsgit. Ok? Também open source. E sim. Tem linha de comando. Ok? Eu lembro que eu falei que funciona fora do Visual Studio. É possível utilizar a integração. Existem extensões e tal. Eu não uso e não acho que vocês deveriam usar. Eu acho que vocês deveriam ter controle sobre aquilo que vocês estão a fazer. E... O controle de versão é uma coisa importante. É uma coisa séria. Você tem que saber exatamente o que você está trabalhando. E as coisas automatizadas ali do Visual Studio e tal. E check-in e comentário. Comentário não. Entra. Isso. Eu não gosto. Mas... É perfeitamente possível trabalhar com a interface gráfica que vem com ele. E existem extensões que funcionam bem e... É possível utilizar. É uma questão de preferência minha. Por isso os exemplos que eu vou mostrar. São todos comuns e econômicos. Está bem? Então. Tem qual a chave? Tem qual a chave. Se tudo é qual a chave. O Bruce utiliza bastante. Eu tenho... Existem alguns aspectos já feitos. Que na linha do Porsche mostra qual é que é o branch atual. Quantas alterações é que foram... É que quantas alterações é que estão un-spaged. Ou seja, por fazer. Mostra-te um resumo de... Ok. Qual é que é o estado da tua copy-local. E com o autocomplido. Pronto. Então eu separei assim... Mais ou menos uns... Dez comandos. Talvez dois. É... Talvez catorze. Que são aqueles comandos assim que eu acho que... Se consegue se desenrascar... Perfeitamente. Ok. Conseguem usar. Para fazer. Tudo. Cada próxima apresentação sobre o link. Eu sou uma solução. Eu sou uma solução. Eu sou uma solução. Escreve comandos para mostrar ao pessoal. É importante. Está-se a gravar. É. Também para ajudar. Existe ainda na neto o que chamam cheat sheet. Um folha A4 com os comandos mais usuais e os fluxos mais comuns. E não existe nenhuma interface gráfica que... Existe. Mas é... Existe um par delas. Que funciona muito bem. A que eu uso se chama-se cheat extensions. É a que estou a usar na minha equipa. Porque discordo da opinião do Carlos. É mesmo uma questão de preferência. E aquilo para o pessoal que nunca usou o git. Que usou o SDN. Transplanta-se bem. E é uma forma alternativa de habituar as pessoas a usar. Tens inclusive a pódio dos outros. A sua equipa está habituada a usar SDN. Portanto, já está habituada se calhar ao controle de diversão. Ok. Sim. A minha equipa não. A equipa vem no Visual Store Safe durante muitos anos. Ok? I pity you. Também é um pontos por tempo. Entre a linha de comandos e o Visual Store. Existem coisas como o TOTOIS e o SDN. Não é... Não é a linha de comandos. Não é a Visual Store. É um pouquinho mais simples. Eu sim. Se fosse... Se fosse escolher, se calhar... Se fosse... Como é que vou dizer? É melhor... Para mim é melhor do que utilizar o Visual Store. Sim. A integração. Porque assim... Como tu próprio disseste... Isto não é só para código. Sim. E também... Por exemplo, se tiveres... E o que acontece... Os designers não usam só este controle. E fazem muitas coisas que têm que ser guardadas. Isso nos mostram na linha de comandos e as pessoas são ricos. Para mim... É... Mas isso é porque é giro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. É melhor do que não usar. Sem dúvida. Uma história muito bem definida. Sobre... Quando foi implementada aquela sensualidade. E quando foi implementada aquela... Quando foi corrigido aquele bug. Você trata aquilo com cuidado. Então você... Qualquer... Comit... Esquisito. Que façam... Sem muita atenção. Como você quer evitar isso. E... Mas para controlar uma cena assim... Dos designers e os layouts. Se calhar você consegue definir um workflow qualquer. Só para controlar os layouts. E... Talvez você não queira ligar... Todos os layouts que eles desenvolvem. Com uma parte de qualquer sistema. É... Não sei. Se calhar você pode usar um... Um workflow que eu vou falar no final. Que é... Ter um intermediário. Eles fazem commit com um repositório. E depois... Esse repositório é passado a linha. Com um repositório final. Vamos dizer assim. Não sei. Eu gosto da linha de comando. Porque... Mesmo que me dá controle. Eu consigo fazer tudo do lado. Depois porque... Eu já decorei os comandos. Eu gastei 2, 3 semanas a... Ah... Como é que faz isso? E... É rápido. Eu já não uso rápido para quase nada. Eu consigo... Out tab. Ah... É... É rápido. 701 hectares. É. 701 hectares. É. É. Verdade. Então... Para começar aqueles 5 comandinhos... Do git. Todos os comandos do git. Começam com o git. Alguma coisa. Certo? Então, para já. Não está aqui, mas... Git help. O que será que faz? Pronto. É... Então... O git init. É o comando que vocês vão utilizar quando chegarem em casa hoje lá. E pá, vou experimentar isso. E... 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 Vamos criar um repositório novo. Para ver... Como é que o git funciona. Está bem? Escolha um novo diretório qualquer. Uma pasta qualquer. Git init. E o que esse git init vai fazer é só... Preparar o terreno para o quê? A partir de agora eu sou capaz de controlar a versão... Do que você quiser colocar aqui nessa pasta. Ele não está controlado nada ainda. Ele só está preparado. Certo? A partir daí. Você vai usar o git status constantemente. É... Faz alguma coisa e git status. Faz alguma coisa e git status. Faz alguma coisa e git status. Que é para você ver. Como é que está o seu repositório. Mostra para mim. Qual é a situação. O que mudou da última vez que eu fiz o commit? O que eu apaguei? O que eu atualizei? Que cheiros novos que apareceram aqui? É... Você conseguir visualizar e gerir o seu repositório. Tudo bem? Git aderir. E essa é uma coisa que são poucos os sistemas de controlamento de versão possuem. Git tem uma área intermediária, intermédia. Em que eu consigo selecionar os ficheiros. Ou selecionar os conteúdos. Ou seja, pedaços do ficheiro. E dizer assim. Esse pedaço que eu selecionei aqui. Vai fazer parte do próximo commit. Esse outro pedaço vai fazer parte do outro commit. E eu consigo, antes de fazer o commit, escolher muito bem. Então é aquela situação que estava falando. Você pode trabalhar em várias coisas. Depois você fala. Ok. Chegou a hora de fazer um commit. O que se calhar. Essas duas horas que eu andei a trabalhar aqui. Vão ser três ou quatro commits diferentes. E aí você vai usar o git.vd para separar. O que vai fazer parte do próximo commit. Depois. O git commit, o que será que faz? Grava aquilo que você selecionou. Você selecionar três ou quatro ficheiros. E fala assim. Agora vai. Agora grava. Tudo bem? Simples assim. Já vou fazer logo a seguir o meu modelo sobre isso. Só mais dois comandinhos aqui. Ou três. Se calhar. É. Então. O git log. É o que? É para ver o que eu fiz até agora. Eu fui lá. Fiz um commit hoje e amanhã. E daqui duas horas eu faço outro e tal. Quero ver a história. Ok. O João fez um commit. A Maria fez outro. Quero ver o que esses gajos fizeram aqui. Então é para consultar a sua lista de commits. Tem o git key que eu vou falar ali ao lado. Que não é bem o comando. É uma ferramenta mesmo. Que vem junto com o mcs git. E que permite ver de uma forma visual. E aí sim eu vejo vontade em utilizar uma ferramenta visual. Para conseguir visualizar melhor o gráfico. Conseguir visualizar o que aconteceu. Essa funcionalidade foi implementada. Mas depois veio uma correção de bugs. Mas depois veio essa outra. E depois o gajo começou a trabalhar em uma outra coisa. É bem giro de conseguir enxergar isso. Eu posso usar o prompt do ms2. Desculpa. A pergunta foi. Se eu consigo usar o git de acordo com o prompt do ms2 mesmo. Abrir o prompt e usar. Ou se eu tenho que usar essa janela que ele tem. Posso fazer das duas. Esse é o git bash. É uma consola que eles vêm quando você instala. E que é giro. Tem autocomplete. É fácil de usar. Mas posso usar também o prompt do ms2. Só não tem essas coisas. Tem umas coisas que ajudam. Eu não diria. Mas dá para usar as duas coisas. Então. O git reset. É quando eu quero voltar. Vamos. Vamos sobre partes. Trabalhei um bocadinho. Fiz um commit. Trabalhei um bocadinho. Fiz um commit. Trabalhei um bocadinho. Fiz um commit. Eu estou sempre com um apontador para um determinado commit. Ok? Estou a andar para frente. De repente me arrependi. Quero voltar para trás. Git reset. Ok? Ou então. Estou lá no último commit. Não interessa. Comecei a trabalhar. Ainda não fiz commit. Epa. Mas me arrependi do que estou fazendo. Cancela isso aqui e volta para trás. Volta o que eu tinha antes. E reset. Para onde? Volta para o último commit que você fez. Por exemplo. O reset normal. Volta para o último commit. Agora. Tem uma série de parâmetros que você pode passar. Que é. Volta para o commit antes. Do commit atual. Volta 3 para trás. Ou 4 para trás. E você pode ir voltando na story. Se arrepender ali. E não solta. E o config é para configurar opções. Tem uma série de configurações. Eu vou usar o git config para só duas coisas. Que é configurar o meu nome. E o meu email. Só para... Eu vou gravar os commits. Eu quero saber quem é que gravou. Então. Só para isso. Qual bit? Qual? Qual? O apontador anda para trás. Exatamente. O commit fica lá. Agora. O commit fica... Vamos dizer assim. Num universo de paralelo. Ok? Ele não se perdeu. Se você se arrependeu. Voltou para trás e arrependeu. Você pode ir para frente no futuro de novo. Agora. É possível você executar o garbage collection do git. E aí esse commit vai... Vai ser perdido. Vai ser perdido. Ele vê que ninguém está apontado para aquele commit. Nenhuma das branches nada está a usar aqui. Manda embora. Mas isso você tem que... Tem que fazer. E acho que o reset. Quando tu tens fechados adicionados ao index. Ao staging area. Acho que o reset nesse caso o que faz é tira isso. Tira o índice. Do reset do normal. Tira o índice. Exato. Só o reset. Depois tem aquele que você fala assim. Limpa tudo e volta. Uhum. Depois. Vamos então rapidinho. Vai demonstração. O que é o reset? Sim. Mas como é muito básico? Como é que... Como é que eles vão ter os meus expositores? Caramba. Isso. Isso é básico. Como é que hoje eu vou fazer? É básico? Não. Não. Ok. Deixa eu só primeiro... Eu tenho isso. Tenho umas coisas. Tenho menos para isso. Só para mostrar como é que eles configuram mais ou menos aqui o ambiente. Então. Vou aqui. Então é essa pasta. É esta outra aqui. Eu tenho aqui, nessa pasta, uma aplicação muito avançada. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar. É a aplicação de sorteio para quem ainda tem outras RMR da minha conta. Tem uma lógica muito avançada. Então eu tenho mais ou menos aqui uma lista de nomes. E depois tem um algoritmo. Que eu demorei alguns reais para desenvolver. E que sorteia e alguém ganha o prêmio. Esse é o programa que nós vamos usar no final. Para sortear umas brincadeiras, umas licenças. Então. Tenho isso. E depois tenho a solução e o projeto e o mais. Poderia ter mais fios ali. E eu quero começar com a nova versão dessa pasta aqui. Certo? Lembra que eu falei que eu não preciso de Visual Studio. Então eu nem vou abrir Visual Studio. Bom. Aqui uma coisa que nós ganhamos de presente. Eu não sei se tem aqui ligado o zoom. Perdão. Quando você instala o Git. Você ganha... Ele precisa de dois menus. Um para abrir a console. E outro para abrir a interface gráfica dele. Quando você carrega uma pasta. Basicamente é isso. Esse é um atalho. Eu poderia chamar por aqui. Também funciona. A vantagem é que ele já abre a pasta que você selecionou. Só isso. Todos conseguem enxergar aí? Não. Preciso aumentar a ponte? Não. Ok. Então. Nesse momento eu não estou num repositório. Eu não criei um repositório sequer. Estou numa pasta normal. Então. Como é que era o Git? Init. Pronto. Pode começar a trabalhar. Certo? Então. GitStatus. Quero consultar a minha situação. O que tem aí no meu repositório? Ele está dizendo para mim assim. Tenho aqui alguns ficheiros que eu não estou acompanhado. São coisas que você selecionou ali. Não estou a olhar para eles. Ok? O que eu posso fazer agora? Posso fazer um commit. Esses ficheiros todos. Então a primeira versão. Esse é o normal. Que nós fazemos. Cria um init. Pega os ficheiros que você quer. Normalmente você já tem alguns ficheiros que você quer começar a partir daí. Controlar a versão. Certo? Então. Era o git add. E o nome do ficheiro. Program. .cs. Agora eu quero o próximo ficheiro. Git add. Não. Espera lá. Tem asterisco. Tem asterisco. Então. Não é bem asterisco. É um prompt. Eu não sei se conseguem enxergar aqui. Se calhar. Vou levantar a janela. Claro. Importante. O ponto. Adiciona-me tudo aqui. Da da. Que tiver nessa pasta. Tudo aquilo que tiver modificado. Tudo aquilo que ficou novo. Recursivamente. 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 Inclusive aquilo que tinha dentro do bin. Executável e tal. Vamos chegar já nessa parte. Mas sim. Ele adiciona tudo. Então. Então. Desculpa. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Então. Lembra que o git status que eu tinha aqui. Ele falava assim. Tem ficheiros aqui que eu não estou a olhar para eles. E agora. O git status que será que mostra? No próximo commit. Esses gajos todos aqui. Vão fazer parte desse próximo commit. Simples assim. Ok? Então. O próximo. Git commit. Traço m. Abre aspas. Não. Isso é botota. E um comentário. Os copos. Faz o commit sem isso. Não posso. Eu vou chegar aqui. Eu configurei um editor de texto aqui. Diferente. Porra. O site site no caso da. Git commit. Traço m. Que é para você dizer. Olha. Essa é a mensagem do commit. É uma descrição para você dizer o que você fez. Então. Versão. Inicial. Da. Aplicação. O quê? Mas? É isso não leva a sinta. Foto que o que eu fiz. Se não leva a sinta. Não tem confusão nem de confusão. É, tem que pegar uma encosta. Tá bom. Já ouve aí. Tá lá. Tá lá o commit. Tá certo? Então. Nesse momento eu tenho um commit no meu repositório. Tem aqueles rejeiros todos adicionados. Se eu fizer um git status agora Ele já não pode ter nada Já não tem nada novo, não tem nada pra fazer commits E eu agora já tenho História Posso usar um comando do nitproject Qual era o mesmo comando? É o bit.log Não é isso? Tem um commit, foi feito por quem? Por um galhão chamado kari.project E esse commit Tem aqui um identificador Que é um hash desse commit É a chave pra você identificar Isso aqui é muito útil porque Quando você quiser voltar pra uma versão especifica Então eu quero voltar para aquele commit que eu fiz no dia 24 de julho de 2021 Você vai lá no git.log Vai lá no git.log Descobrir o id desse commit Vai executar um comando e dizer assim Vai pra esse commit aqui Tudo bem? Não é preciso indicar o grid completo Ok Dá pra gente escolher o grid Só precisas de escrever o grid O grid mínimo que te permite identificar aquele grid Portanto se fizer git Acho que é showd Ele vê que o d identifica unificamente aquele Neste repositório E mostra esse Também podes criar tags E tudo mais Mas o que é depois deve falar disso Isto é um detalhe de implementação Que é muito útil Mas que tu não precisas Para o funcionamento normal Olhar para este Para este Rast Do É isso Eu não sei se todo mundo ouviu O que o Bruno estava a falar é Quando você for referenciar esse commit Você não precisa copiar isso de tudo Pode Se calhar copiar só os primeiros 3 ou 4 Se ele só achar um commit com essas características Ele vai usar aquele Ele diz Não consegue fazer nada Seja mais específico E aí você adiciona mais uma letra Mais uma letra Tudo bem? Então já tem um commit Tudo a funcionar E eu tinha falado de um outro comando Conitual Que era o git key Não era isso? Lembra disso? O git key Está mostrado aqui Eu gostaria muito de ter o zoom interfuncionário Não vai gostar de mim Não vai gostar de mim Ok? É Isso aqui está mostrado no fundo O conteúdo que você tem no git log Só que de uma forma visual Agora só tem um commit Não faz assim muita diferença Mas conforme eu vou andando para a frente Você vai conseguir ver listas Não vai conseguir ver bifurcações Olha o gajo no final Estava a trabalhar nisso aqui Desviou e começou a trabalhar naquela outra coisa Parou aquela outra coisa E começou a trabalhar numa outra coisa Isso é engraçado Com o fato nós fomos Astutos pelo utilizador Vamos? Astutos pelo utilizador Consegue fazer Filtos pelo utilizador Sim E por fecheiro E por fecheiro Por data Você consegue falar assim Me dá o login de ontem Escrever mesmo E esta vez Me dá o login de duas horas atrás E podes também procurar pelo conteúdo de um Diff Ou seja Mostra-lhe todas as alterações deste fecheiro Que mudaram Que tem este seringo na alteração Como é que temos o tempo? Ou está-te doendo ou não? Ok? Até as três horas pode ser? Ok, portanto já viram mais ou menos como é que funciona o biquê? Podes levar o potato para o almoço Podemos? Não, não É... Ok Tinha falado lá de um tal do git reset Mas acho que falei disso, não falei? Aqui O config já vamos usar mais pra frente quando eu for colocar dois repositórios diferentes O reset Então Eu agora tenho só um commit Portanto Não sei se faz sentido usar o reset Vou usar o reset para uma outra coisa Então olha só Eu não mostrei O que aconteceu nessa pasta Mas quando eu fiz lá o git init O que ele fez foi criar aquela pasta primeira ali O git.it E é lá que está armazenada toda a história do teu dinheiro Todos os commits que você já fez Todas as tags que você criou Todas as branches estão Pode se alterar Essa pasta Por outro sítio? Não Não Tem que estar mesmo na pasta que é no consultório E você pode alterar alguns fecheiros lá dentro E esse fecheiro Essa pasta também fica dentro das pastas que estão lá pra baixo? Não Só aqui mesmo Só aqui mesmo E essa daqui Pra nós Mais alguma coisa Os outros fecheiros que estão aqui Fazem parte da sua pasta de trabalho Ok? Ou seja Você tem Dentro da pasta do git Você tem aquele commit Que você fez aquela primeira versão E aqui é só a pasta de trabalho Então você pode brincar aqui à vontade Pode estragar o que você quiser Porque aquela versão está guardada a qualquer momento Que você pode voltar pra lá Então Então Eu vou modificar aqui uma coisa qualquer A bárbara vai ficar sem sorteio E vai ser o João Martins Ok? Vou lá Como é que eu faço pra ver mesmo o kit que mudou uma reputação? É o que? É o git status Ele está dizendo Olha Um gajo aí foi modificado Program.s Certo? Porque você tem comandos pra eu ver Mas o que foi modificado? Foi modificado Foi modificado Eu posso fazer o que? Posso fazer agora uma dd? Commit Se é uma alteração que eu quero guardar Ok? Isso corresponde a uma Funcionalidade nova que eu implementei Implementei agora um novo nome no sorteio Commit Ou então Me arrependi e quero voltar pra trás O que eu posso fazer? Hit Reset E um parametrozinho Muito simples Muito simples Reset Bruta 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 Não quero saber o que tem na minha pasta de trabalho Eu quero voltar pra a versão Para a ultima versão Que eu tiver Para o meu ultimo commit Ele fala assim Olha O head O que é o head? É o meu apontador Eu tenho um apontador que está apontado para um commit 100 Ok? Na minha árvore E agora a gente fala Olha, estou apontado para aquele commit e tal Então vamos lá ver o Programa.Sciences Primeiro vamos ver o status Só para ter certeza Não tem nada para fazer commit Vamos lá ver Que está lá a árvore de foto Certo? Pode ser sorteado Ou seja, a partir de agora Estou à vontade para trabalhar E para estragar o que eu quiser, estragar a minha pasta Nós já tínhamos que o DLS Chefe de uma alteração Possíamos compará-lo Possíamos compará-lo E eu consigo saber, olha Com relação ao commit anterior Qual é a diferença entre esse cheiro Ou com relação ao commit que eu fiz Naquele dia que tem esse ID Qual é a diferença? Mostro para você E pode mostrar na consola que é uma forma rápida de ver Não é muito simples de ver Ou você pode instalar no ferramenta Eu tenho um ferramenta muito boa instalada Que eu vou usar depois na resolução de conflitos Que é gratuito E... É... E... Que mostra para você de uma forma visual Assim, de um lado e do outro Que você consegue comprar É... Mas sim Consegui comprar É... Posso continuar, então? Já... Já os comandos... Os comandos assim... Iniciar... Perdão? Já viram mais ou menos os comandos Então, mais ou menos a vontade Depois Eu já falei sobre isso O ID tem essa área intermediária Que é o staging area Onde você escolhe O que vai fazer parte do próximo commit Certo? Então, escolhe os ficheiros que você quer Não só ficheiros Conteúdos Ou seja, pode ser só um pedaço Eu fiz 3 alterações no ficheiro 3 métodos diferentes Eu posso escolher só aquele método Ir para o próximo commit E os comandos ficarem lá Para ir para o próximo Como é que fazer isso por mim Como é? Para, essas alterações Como é que estão distribuídas Ao longo do ficheiro Esturadas com o outro Não é um intervalo De 2 a 5 Pode ser 2 a 5 Mas a pena De 3 Exatamente É É um caminho complexo E aí, pelo link do comando, você tem que escolher, tem um comando interativo, então, o que adentra supedir? E, eu não tenho ficheiro para mostrar agora, mas, ele vai fazendo perguntas. Esse bloco. Sim, nesse caso. Tudo bem? Ok. Depois, uma pergunta que o Ricardo logo fez. É, quando você faz o commit, quando você faz o add, ele faz o commit, ele adiciona tudo, certo? Ele vai pegar tudo que está naquela pasta, recurso, e vai adicionar isso naquela staging area, para depois adicionar o próximo commit. Mas, eu posso não querer guardar tudo. Eu não quero guardar executáveis. Estáveis são geradas quando eu compilar. Eu não quero guardar aqueles ficheiros manados do Visual Studio, aqueles .su, .user, .nc, os ficheiros do rechave, porque ele cria uma série de coisas ali. Tem coisas que não me interessam, não me interessam que vá para o repositório, ok? Como é que eu faço isso? Eu crio um ficheiro chamado .git.nc, na minha pasta, e a partir da pasta onde você colocar, ele começa a ignorar dali para frente. E lá, eu coloco uma coisa desse gênero, pode ser asterisco, ponto, alguma coisa, ou pode ser assim, olha, obj, uma pasta qualquer que chame obj, seja com o maiúsculo ou com o minúsculo, ignora. Tudo que estiver aqui dentro, ele vai ignorar, ou seja, ele nem vê. Quando você faz git status, ele fala. Não. Não. Isso tem que ir para o git. Esse git ignora. Você define tudo o que você quer e ignora. Tudo bem? Mais ou menos? Uma questão. Agora, no chat, esses commits, não são só um commit, igual que às vezes o chefe passa a ignorar agora e ele tem que ignorar? Não elimina. Tá escrito, tá escrito. Você não muda. A partir de agora, é que ele passa a ignorar. E se você quiser, você pode falar assim, olha, eu quero remover esse ficheiro agora, remover, faça um commit sem aquele ficheiro existir. E agora, quando ele voltar a existir, ele ignora. Como é que faz gestão de história? Deve dizer, tens um projeto que dura 3 anos. É uma coisa muito grasa, como uma solução. Uma pasta que tem 10 soluções no seu studio, cada solução com 5 ou 6 projetos, com as dependências, com ficheiros de Photoshop, com tudo o que tu podes manter. Vai ficar grande. Vai ficar grande. Está muito grande. Como é que faz gestão de história, fácilmente? Não sei se percebi a pergunta. Tenho um histórico no meu computador que está em 3 GB. E eu acho que é demasiado, só que é no território do último ano, por exemplo. Bem, tem uma coisa que se chamará de cherry picking. Ou seja, você pode criar uma coisa ao lado do universo conflito e falar assim, eu quero esse e esse e esse commit faça parte dessa nova área, esse novo branch, que eu já vou chegar nessa parte. Você consegue reorganizar o seu repositório num repositório novo só com aquilo que te interessa. Você não viu que tem aqueles IDs? Posso falar assim, olha, eu quero esse commit aqui, vem pra cá, esse commit vem pra cá. E o que você quiser é a partir deste, vem pra cá? Você consegue filtrar por data. Eu quero todos os commits a partir de tal lado. Não se ficam ligados. Nem consegue. Ou quero todos os commits só do Bruno, vem aqui pra o lado. E esses dois repositórios já são ligados? Não, ficam ligados. É assim. Coisa nova. Eles tem os mesmos commits, ok? Portanto, se você evoluir um repositório e quiser juntar pra cá, você consegue. Porque tá todo mundo no mesmo repositório. Mas eles não estão... não existe uma dependência direta. Uma pergunta fácil. Se eu arrastore um cheiro, um git, a pasta git e ter outra máquina consigo, com o git repor todo mundo? Está. Você levou o repositório de uma máquina pra outra. É o repositório. Só a pasta git que tá dentro do nosso repositório. Você leva a pasta git pra um lugar qualquer, certo? Depois instala o msis git lá pra conseguir ter os comandos. Não precisa do resto que tava lá. O resto das fontes... Não, não. Isso aqui... As fontes que vêm lá é o meu botão. Exato. É... Perdão. Isso aqui... Mas se tu não... Ah... Isso é... É a minha fácil trabalho. Não... Não interessa. A única coisa que eu tenho que ficar preocupado é... Eu vou fazer commit, porque se eu fiz tipo o que eu acabei de fazer, eu aflaguei fecheiros. Eu quero que isso seja permanente. Se eu fizer, eu faço commit. Tudo bem. Mas se eu não fizer, não tem problema. Toda a história tá lá. Eu posso voltar pra lá a qualquer hora. O que que eu faço agora pra voltar? Só um bocado... Mas o teu... O teu fluxo, tu não queres copiar a pasta de ir, a pasta de ir. Não, não, não. Essa pasta tem... Uma pasta de copia. E trata-se de criar... Inclusive, que é uma liberdade. Uma pasta de guarda dos objetos mesmo, que são os boxes. Com as coisas todas. Tem depois os apontadores. Qual comida que ele tá apontado. O conceito do município. Essa é a base de uma cópia e podes voltar. É a base de... Isso você coloca num... Tem pessoas que colocam... É... Isso num repositório. Bom. Eu gosto de um repositório na Dropbox. E aí tem um controle de versão. Tá em qualquer lado. Pode usar em qualquer lado a mesma pasta. É... Coloco isso numa pendrive e levo pra casa. Trabalho... Normal. Né? O fundo, nesse caso, pode ser com o clone. Eu vou chegar lá. É... Tudo bem? O conteúdo dessa pasta não interessa muito. Com exceção dessa pasta, se calhar... Essa pasta de hooks. Provavelmente é interessante... Se você quiser fazer umas brincadeiras... É... De automatização. Então... No fundo aqui são... São scripts que podem ser executados... Quando algum evento acontecer. Então... Acontece um commit. Então ele pode executar um commit. Um script. Você pode dizer assim... Olha... Quando acontecer um commit. Eu quero... Que compile uma solução qualquer. Eu quero mandar uma mensagem para o João. Próximo... Integração número zero. Integração número zero. É... 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 É uma forma de fazer. Né? Tudo bem? Quero avisar alguém? Quero mandar um e-mail? Ok. Então. Então, senhor programa. Isso aqui é pasta de trabalho? O que importa mesmo? Tá lá dentro da pasta de ponto mesmo. Quero avisar alguém. Quero avisar alguém. Quero avisar alguém. É... Eu não sei se... 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 Eu cheguei a abrir aqui. Não, não cheguei a abrir aqui. Vou abrir aqui o visor de dúvida. Eu tenho um brinco. Eu tenho um brinco. Tá. Tem logo os dois produtos, certo? Sim. Vou adicionar aqui a minha aplicação. Um ficheiro novo. Um... Vai ser um... Um ficheiro texto. Com os dados da documentação. Aquela que todos nós fazemos, né? Então. Esta aplicação... O que aconteceu aqui? Vou compilar e tudo mais. E... Quando eu for agora consultar o status do meu repositório, mudou muita coisa, né? Primeiro que eu adicionei um ficheiro novo. Depois, eu adicionei um ficheiro na época do meu projeto do C Sharp. Portanto, o C Sharp agora tem que modificar o ficheiro do projeto pra saber que aquele ficheiro faz parte do projeto. Eu compilei a solução, portanto ele gerou los executáveis, gerou o obj, gerou aquelas coisas todas. Aquele ficheiro sou, aquele ficheiro que cada utilizador tem o seu, não interessa ir pro repositório. Então, o que eu preciso fazer pra ignorar esses ficheiros, é criar um ficheiro .git. Ignora. Se eu conseguir editar. Não existe. Quer criar? Quero criar. E aí eu posso dizer, olha. Tudo que for sou... Não, sou... Perdão. Ignora. Certo? Então agora vamos lá dar uma olhada no git status. Tem que fechar o copo de nós primeiro. Ele já não veio, vai ser o... Ele continua lá. Ele existe, é um ficheiro que existe. Certo? Ele só não... O git só não tá a ligar pra ele. Certo? Tá ignorado. Tudo bem? E eu posso depois colocar mais coisas? Tudo que for a pasta BIM, tudo que for a pasta BIM, ou PJ, ou não quero guardar executáveis, A6.exe. Exemplar, o seguinte, é um ficheiro com o ex-ficheiro... Certo? Eu não faço... A extensão se fosse me ligar, se fosse me ligar, se fosse me ligar. A extensão se fosse me ligar, se fosse me ligar... A extensão se fosse me ligar, se fosse me ligar. Isso é o comando. Os curtir vocês quatro e o müsse... O ABJ refere-se só à pastora. Dúvidas? Não? Ok. Então, mais alguns comandos. Falta um pouco, sabe? Mas já agora, nós vamos aqui falar que é um problema que vem do SON e normalmente vem com todos os controles de versões. Que é, isso é tudo muito a giro, mas é quando são forças de texto. Sim. Pois quando vem os binários é, talvez, estadias, não é? É sim. Mas isso é... É que tens exatamente o mesmo problema. O mesmo problema. O git foi feito para fazer os textos. Você consegue controlar a versão de binários? Consegue. Ele não consegue depois não diferenciar e fazer merges incrementais e tudo mais, porque vai estragar tudo aqui. E está sempre aumentado no espaço. Sim. Considerávelmente. Sem dúvida. O que você faz sempre é assim, olha, considera a última versão ou considera a versão atual e ele vai guardando as versões todas. Acontece com o SV. Isso é igual. Se não... Ficheiros binários não é... Pode ser. Então, há alguns comandinhos. Git Brank, Checkout e tudo mais. Eu não sei se... Se a gente ficou claro. Não existe nada de check-in, nem nada de check-out. Essas coisas que nós costumamos fazer em outras aplicações de... Aquilo está protegido e só um gajo mexe e um like mexe e aquele ficheiro é meu. Não, não. Trabalha, vontade, commit e tal. Quando eu quiser, eu vou juntar isso com o outro, com o meu colega ou com o repositório central. Todo mundo pode trabalhar no mesmo ficheiro ao mesmo tempo sem problemas. Pode ser um caminho mais difícil de poder juntar se todo mundo trabalhar exatamente nas mesmas linhas. E aí eu vou ter algum trabalho pra juntar aqui. Já vamos ver exemplo disso. Mas não há nada de... Não há ficheiros exclusivos, não há ficheiros bloqueados, não há nada disso. Então, o branch é uma forma de você criar aqui um ramo novo quando você quer sair do seu desenvolvimento linear e começar uma coisa nova. Então, quando é que eu crio um branch? Quando eu quero fazer uma experiência, eu quero implementar uma coisa que eu... Ah, não sei se isso vai pra frente ou não. É uma experiência que eu vou fazer. Ou, se você for um bocado mais radical, cada coisa nova que eu for implementar é uma branch nova. Ok? Eu vou implementar uma cena nova. Não importa se eu tenho certeza de que tem impacto de produção ou não. Eu não sei aquilo. Posso até saber que eu vou acabar aquilo em 10 minutos. Mas eu... É uma questão de preferência, ok? Eu vou criar uma branch nova. Criar uma branch nova, trabalho separado naquela área separada. E a minha branch normal, o meu ciclo normal, continua intacto do jeito que estava quando eu deixei. Certo? Já vamos ver um exemplo disso. O checkout. O checkout permite você alternar entre as branches. Ok? Então, um exemplo muito simples. Todos nós aqui temos aplicações em produção. Aplicações, se calhar, no ambiente intermédio de testes de qualidade. E aplicações no ambiente de nosso desenvolvimento. Eu poderia ter 3 branches separadas. E saber que tem uma versão específica. A versão com menos coisas implementadas está lá em produção. É a versão mais antiga. A versão em qualificação tem já algumas coisinhas que estão quase ali em produção. E a versão em desenvolvimento é a versão que está mais adiantada, com várias coisas que ainda precisam ser testadas e tudo mais. E eu consigo ter essas 3 coisas separadas sem problemas. Tudo bem? É um exemplo. O merge é para você juntar 2 branches uma com a outra. Então, eu vou lá, faço o branch, crio e começo a trabalhar naquela área separada. Em algum momento, eu vou juntar na minha branch principal. E eu vou usar o merge para trazer aquela branch para cá. O branch, o que funciona aqui? Pode ser a nível do fichário ou pode ser a nível do fichário? O branch faz parte do seu repositório. Então, o branch é global. É global. Nesse momento, eu não sei se reparou, eu aqui quando estou na consola, ele está sempre mostrando para mim uma coisa lá que é o tal do master. Isso é a branch padrão que o bit cria quando você inicia um repositório novo. Eu tenho uma branch nesse momento e o nome dela é master. E eu estou trabalhando na master. E agora o que eu posso fazer é criar uma senão lá chamada nova funcionalidade xpto e começar a trabalhar lá. Em algum momento, eu vou pegar aquela funcionalidade e vou juntar na master de novo. Certo? Se os 20 projetos fazem parte do meu repositório, o que você consegue fazer é, por exemplo, fazer um commit separado só com aquilo que você quer colocar e criar uma branch novinha e falar assim, olha, eu quero selecionar esse e esse commit para fazer parte dessa branch. Aí você consegue isolar um bocado. Quando você cria uma branch, ele pega tudo que está lá e coloca uma apontadora lá. Então, o merge tool é a ferramenta que você usa para resolver conflitos. Então, existe um modo padrão do git para fazer isso, é mesmo na consola, mas você pode usar outras ferramentas, tem várias ferramentas para isso, tem o win merge, tem o p4 merge, que é o que eu uso. Você configura o git para usar essas ferramentas se você achar que é mais fácil. Então, quando você vai resolver conflitos, você usa esse comando git. Tudo bem? Então, vamos demonstrar aqui rapidamente. Vou voltar para aquela aplicação do sorteio. Eu tenho lá o ficheiro git ignore e tudo mais. Vou fazer aqui um git status. Tenho lá umas coisas novas. Vou adicionar tudo e vou fazer um commit throw. Segunda versão da aplicação. Está lá o commit, git status. Já não falta nada. Está tudo limpinho, limpinho. Perfeito. Agora, chega lá meu chefe. Para, para, para tudo e... Chegou uma coisa nova que é prioridade. Isso nunca acontece. Chegou uma coisa agora que é prioridade. E precisamos trabalhar nisso, precisamos desenvolver isso. Está bem. Mas se calhar eu já tenho coisas desenvolvidas aqui que eu não quero ir à produção tão cedo. E aquilo que ele está falando é mesmo urgente. Assim que eu terminar, eu sei que ele vai querer mudar essa produção. Porque é uma produção de bug. Ou porque ele está com vontade de querer usar a produção. Portanto, eu agora tenho coisas que não estão estáveis ainda. Mas, preciso começar a desenvolver uma coisa nova. Então, o que eu faço? Vou criar uma coisa ao lado. Certo? Git branch. Nova funcionalidade. Então, além de criar coisa ao lado. Eu ainda não estou nessa coisa ao lado. Só criei. Quero mudar para lá. Tu podes descobrir em que commit é que crias esse durante? Nesse momento, ele criou no commit que eu estava. O que eu posso fazer agora é fazer um check-out para lá. E agora fazer um git reset para um commit para trás. Ok? Perfeitamente. o que eu posso fazer agora? O que eu vou fazer agora? É por exemplo. Espera aí. Desculpa. Funciona para uma atrás. Não, é para uma atrás. É para várias atrás. Ok? Eu não mostrei isso. Não vou fazer para que problemas. Por exemplo. git reset. Hard, ok? Ele vai fazer reset? Abrutas. Abrutas do commit que eu estou agora. Ok? Então, ele vai esquecer o que eu tenho aqui na minha hora que eu encontro, na minha sua faça de trabalho e vai pegar a última versão do commit. Mas eu posso fazer assim olha. A partir do ponteiro onde eu estou agora Volta Dois comits para trás Ou então, olha Volta sete comits para trás Depende Vamos ver que é o tio Tudo bem? Esse aqui Se eu não me engano O cronoma me corrija É quando eu quero voltar para um ou dois Ou três, acho que é até o três, não é isso? Acho que sim Esse aqui é até o três Uma coisa assim E esse aqui é infinito Pode ser uma data? Pode ser o número de um commit Eu posso vir aqui Fazer um git log E ver os commits que eu tenho Posso dizer assim, olha Eu quero fazer um reset para esse commit aqui Compito aqui os primeiros caracteres Resets Hard E o id do commit E ele vai para aquele commit que eu falei Certo? Portanto, nesse momento Onde é que eu estou? Estou aqui numa branch ao lado Chamada nova funcionalidade Então Vamos lá Eu aqui na minha working folder Continuo a ter as coisas todas Como eu tinha antes Tudo bem Vou criar um ficheiro novo Se tiver ficheiros alterados Ele não sequer deixa você mudar Ele faz o commit primeiro Antes de mudar de branch Agora Se você tiver ficheiros que ele não está a acompanhar Ficheiros que você colocou lá que são novos Continue igual Você muda de branch na mesma Eles não estão a ser acompanhados mesmo Continuam a ser acompanhados Vou chamar de Apresentação Olá Boa tarde Boa tarde Agora Não está na master ainda Está naquele Está na branch ao lado Vou chamar o gq E agora vou passar o parâmetro Porque eu quero ver todas as minhas ranks Ok? Vai demorar umas duas ou três semanas Para ver o próximo ano É normal Ok? Não, não se assusta Então O que ele está a dizer aí para mim é o seguinte Olha Eu tenho uma sequência com três commits diferentes Em que A master está montada Para o penúltimo commit E eu tenho um commit mais avançado lá para frente Que é a sua nova funcionalidade Que está em uma branch chamada nova funcionalidade Ok? Então essa é a minha história Ou seja É uma história Um commit Depois do outro E a minha branch nova funcionalidade Está adiantada Certo? Está animais Então Vou voltar aqui para a master Ok? Eu tenho lá a apresentação Como é que eu mudo entre branks? Check out Check out Master Pumba Voltei para a master O que aconteceu com o meu ficheiro de apresentação? Sumiu Não existe Ele não existe nessa branch Ele existe naquela outra Certo? Lembra que isso aqui é a sua parte de trabalho Ele vai sempre refletir Como você Tem O commit que você está apontando Naquele momento Naquela branch Vip Check out Vou voltar Nova funcionalidade Ou dou lá a apresentação E reparem só numa coisinha A felicidade Com que ele muda de branch Isso é importante Porque se fossem fazer isso Com um outro sistema Que tivesse baseado Num servidor Iria ter o tempo todo De estar a puxar os ressources Todos para cá E gravar na pasta Mas se for muito maior a solução De necessidade Não é muito Se for se comparar Com o tráfico Mas essa é uma das vantagens Quando está a sincronizar Entre dois Os vitórios O tempo está conseguindo Isto é rápido Agora E o tempo antes De sincronizar E o tempo Sim Mas a questão é justamente Que é essa Eu primeiro sincronizo Tudo localmente Só mando Depois que está sincronizado Aí sim Pode levar bastante tempo Que é o tempo É rápido na aula É verdade Mas eu consigo fazer Tudo local Mas acabas no fim No fim de tudo Acabas sempre Até que você consegue Um servidor Um servidor Para visitar Disfarçado Tudo local Mas é um servidor É assim Você pode Mas acaba por ser Mas é uma convenção social Estamos os dois Estamos os dois A trabalhar A trabalhar E precisando De alguma maneira Eu e o Bruno Estamos a desenvolver O site da NEC. Não, não sei Não, não sei Agora comigo Estávamos a aprender Até agora E Eu e o Bruno Estamos a trabalhar No site da NEC. Aqui Eu tenho uma cópia Do repositório Ele tem a cópia Do repositório Eu faço uma alteração E falo para ele Ô Bruno Vem cá buscar os commits Ele faz uma requisição Para mim E traz os commits para ele Ele faz a alteração E fala assim Caiô Pode buscar Eu vou lá e busco os commits Não há servidor O computador dele Não é mais importante Que o meu Mas agora Imagina se eu fiz Que todos nós Aqui somos uma equipa Todos estamos a trabalhar Nesse caso Nós vamos escolher Algum lugar Para integrar É um servidor de integração Sim Acaba por Não é necessariamente Um servidor É uma máquina Sim Chama Mas É um lugar De todos nós E eventualmente Você vai ter um lugar Que todo mundo Vai mandar as alterações Agora O que é engraçado É Eu e você Podemos estar a trabalhar Em funcionalidades diferentes Que nem sequer Passam pelo servidor E podemos estar a trocar ideias E implementação de events E depois Vão ser desconsideradas Vamos jogar fora E só vamos mandar para o servidor Aquilo que a gente tem certeza Deputado E merece ir para a produção E ter as coisas giras Que se tiveres uma equipa Mesmo muito distribuída Podes ter um servidor Tipo Aqui em Lisboa Outro servidor em Coimbra Outro no Porto Outro na Atártida E as equipas trabalham todas E dentro da equipa partilham Depois ao final do dia Por exemplo Podes Sincronizar todos Mas é uma convenção social E isso permite-te Em equipas diferentes Que precisam trabalhar De formas diferentes Trabalhar mesmo De formas diferentes Sincronização Para o grande Pode ser Pode ser para o grande Eu vou mostrar aqui Eu tenho Vou usar sistema de ficheiros Portanto Eu vou fingir Que eu estou em uma rede Com partes partilhadas na rede Pode ser por Dropbox Pode ser por Dropbox Na casa do Paulo Na minha pensada Falou uma coisa Que eu não via muito sentido Mas esta semana Parabéns Com essa situação Encontraí um erro No componente que fiz O erro já é bastante ativo É destas funcionalidades Que só se usa Uma vez por ano Mas quando se usa A prancha É possível Eu alterar Esse erro E repercutir Para todas as pranches A seguir Já alterar E fazer Só uma coisa Se tu tens Um repositório Que é partilhado E isso funciona Se for só localmente Ou seja Se for só uma coisa tua Se já importaste Esse repositório Por outro sitio E outras pessoas Foram puxar daí É muito má ideia Tu alterares a história De um repositório Que é partilhado Nesse caso Tipicamente O que é recomendado É Fazes essa alteração Desde o Zoom Ou fazes merge Dessa alteração Com toda a gente Com todos os outros branches Ou então Fazes Que é o que nós fazemos Que é cherry picking Que ele falou Ao bocado Que é Então tu tens um commit Que resolve esse erro Num branch No teu trunk E nos outros branches Fazes cherry pick Desse só commit E ele automaticamente Vai ver isso Vê qual é a alteração E aplica isso A cada um dos branches Mas tipo Reescrever a história É muito má ideia Em repositórios partilhados Mas dá para fazer Dá para fazer Ou seja Faz uma vez Ele dá-te a arma Para te dar-te um tiro no pé Mas ele avisa-te Tipicamente que é muito má ideia Neste cupé é teu Neste caso Como trabalho com o source safe É impossível Simplesmente E agora tenho Sim Que source safe não dá Pois Tenho que ter imenso cuidado De evitar Cada vez que preciso enviar Tenho duas delícias No mesmo componente E tenho que ter cuidado Cada vez que Preciso de enviar Uma versão nova Tenho que estar Manualmente A tirar as coisas novas E enviar só aquilo Que podias ter um branch Pois Neste caso Não faço For safe também podes Mas não funciona É que dá Para ter um Tu acho que és Mas o Quando faça Uma pergunta O problema é que ele como não tem mais comites dentro do mesmo branch Antes tu não vês criar ramo paralelo Ah você não está vendo para pronto É a diferença Do lado direito É assim Neste caso Já vou mostrar uma Uma razão Neste caso A única coisa que aconteceu É que existe um commit mais novo Se eu agora andasse com a master para frente Fizesse um commit novo Ele iria separar para lá Agora tem realmente Fazer uma cena É muito rápido Então o que eu vou fazer agora É A funcionalidade está pronta Estou satisfeito Testes de developer Um 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 Vou fazer um Um Daquela Branch nova Que é a funcionalidade que eu já testei Estou satisfeito Decidi que vai Decidi que merece ir na produção E vou Poder deixar essa funcionalidade parada por um tempo E começar a abrir uma outra branch E trabalhar em outra A questão é essa Posso ir trabalhando em outras coisas paralelas Quando eu quiser Decido juntar Só aquilo que eu quiser juntar Para fazer o merge Eu tenho que ir para a branch de destino E lá onde eu estou na branch de destino É que eu vou buscar a branch que eu quero Certo? Portanto Vou voltar para a master O apresentação sumiu Sem nada na manga Git To merge Nova funcionalidade Git Juntou Aquela branch para cá Ele juntou Portanto O apresentação Apareceu aqui E agora se for ver O meu git O que aconteceu? Ele fez um fast forward Não é aquela série Ele andou para a frente A master ficou parada no tempo A outra branch evoluiu Ele só andou com o apontador para a frente Por isso que foi rápido também Ele não precisou fazer nada Ele só falou assim Olha Eu estou apontado para cá E agora eu posso apontar para cá Mais nada E as duas branch estão apontadas para o mesmo círculo Certo? Tudo bem? No exemplo que o Nuno tinha perguntado Imagina que estou aqui na master E crio um ficheiro novo E a documentação 2 Passo o git status Está lá modificado Git ADD Apaga a documentação e faz o rindo em mais Eu vou apagar a documentação 2 Vou para a nova funcionalidade É para mostrar o que deve ser Estou lá Vou criar a documentação 2 Ele percebeu que existe um ficheiro novo Adicionei Fiz o commit Está tudo bem Se eu for olhar o git gay Está lá o commit Houve uma Existe um boit novo Vou para a frente Vou voltar para a master Vou criar uma outra coisa Que eu quero Chamada apresentação 2 De novo Vou fazer o ADD Fazer o commit Mais um E agora eu vou Para a frente E dar uma olhada Agora sim Eu tenho um commit Mais novo na master Certo? Está no futuro Aliás É mais novo inclusive Que o commit da outra Só que eu não estou a ver aqui Não estou a ver outra branch Por que? Faltou aqui um parâmetro bonito Que mostra tudo para mim Então o que eu consigo ver aqui E olhar para esse gráfico O gajo estava muito bem A trabalhar na versão mágica E tal De repente resolveu Trabalhar uma coisa nova Entretanto Ele continua a vida dele A trabalhar A desenvolver outras coisas A fazer novos commits E aquela branch Ficou ali ao lado E está lá Tudo bem? Estou a ver todos os commits E todas as branches E aí aparecem os commits Dos atores que fizeram os commits Os dones Sim Poderia mudar o meu nome Poderia ter recebido commits De um outro lado De juntar no convênio Deu para perceber agora? Então nesse caso Eu tenho aqui o commit mais um E o master O novo commit aqui Na nossa branch de funcionalidade O que eu poderia fazer agora? Poderia fazer um merge Do novo commit com o master Certo? Então vou lá para Gestional master Meet merge Nova funcionalidade Ele fez o merge Portanto O que eu tenho lá É um novo commit Que ele criou para mim agora Com o resultado desse merge E ele vai fazendo Dessa forma Como assim de diferente? Os gêneros são diferentes Um era uma apresentação Outra documentação E agora? E essas duas documentações São dois Como vamos dizer? E é E dá um conflito Já vamos chegar lá Não tem outro Pronto Já perceberam mais ou menos Como é que funciona O trabalho paralelo? Então agora Para fechar mesmo São mesmo os últimos comentários Como é que eu faria Eu vou simular aqui Duas pessoas a trabalharem No mesmo projeto E vão escolher um local Centralizado Para partilhar as coisas Tudo bem? É possível fazer isso Via HTTP? É possível você ter um servidor web Com Apache Ou com IES Com uma coisa toda Para servir isso Para receber requisições E responder É possível usar um drive de rede Você partilhar um drive qualquer na rede Barra, barra Qualquer coisa E usar isso É possível usar a mesma máquina Se você tiver acesso A mesma máquina Também funciona Tudo bem? Então Os três comandos Assim que Existem mais comandos Que são importantes Mas com esses aqui Você já consegue Desenrascar bem O hit clone faz o que? Cria uma cópia De um repositório qualquer Então A Maria tem um repositório Eu vou lá E faço uma cópia E a partir daí Ambos temos Uma cópia do repositório Posso fazer novos commits Ela também Depois podemos juntar isso Quando quisermos Tudo bem? Posso fazer Colônia do meu próprio repositório Isso é um modelo usado Depois do sessão Para eu Existem situações Em que eu tenho Um repositório público E um repositório privado Então eu trabalho No meu privado E faço as coisas E não quero que ninguém me veja Trabalho tranquilo E não partilho com ninguém Esse E quando eu acho Que eu fiz alguma coisa De jeito Eu faço Eu junto com o meu repositório público E deixo as outras pessoas Virem buscar as coisas No meu repositório público Certo? Eu posso trabalhar Sem ter vergonha De fazer commits De coisas erradas E coisas E tal E depois O que aparece pra fora Não vai representar O público É só aquilo que eu quero Responder É só aquilo que eu quero É só aquilo que eu quero Traz pra cá Git push Manda pra lá Certo? Pula Push Então rapidamente aqui Espero não passar muito Tem aqui uma pasta chamada empresa Ok? Vou criar uma pasta chamada Paulo Em homenagem ao Paulo Correia Tá chato pra caramba E vou criar aqui uma pasta que vai ser o servidor Vamos dizer assim Isso é tudo simbólico Não existe nada disso Faz de conta que são três máquinas diferentes E que isso aqui são pastas partilhadas na rede Ok? Então Eu vou lá no servidor E vou configurar lá uma repositória Que é pra a partir daí As pessoas conseguirem trabalhar nesse repositório Vou abrir lá o Git Já tem aqui Mas eu vou fechar Como é que eu queria um repositório novo mesmo? Git Sorteio.git E aqui Eu vou chamar de sorteio.git Mas não é obrigatório Poderia chamar só sorteio É uma boa prática Quando você faz um repositório Que é suposto ser público Você adiciona uma extensão .git É uma convenção Tá? Podem seguir ou não E mais um parâmetro Eu disse que era o último comando Eu não disse que não ia ter mais parâmetros É... E esse Bear O que eu estou a dizer pra ele É uma coisa muito simples É assim, olha Esse repositório vai ser usado Pra fazer integração E eu não preciso de uma pasta de trabalho Ok? Eu não preciso que ele faça Um check out das coisas todas E tenha aquela pasta de trabalho Com os meus sujeitos Eu só preciso ter a pasta .git No fundo eu estou a dizer isso Eu quero aquela pastinha .git Pra guardar as coisas E não quero mais nada Não quero o resto Então Tá lá Criar um repositório novo Tudo bem? Então esse repositório está no C-empresa-setor-sorteio.git Esse é o caminho Do meu repositório Tudo bem Vou gravar isso aqui Se eu conseguir Ok? Barra sorteio.git Tudo bem Vou aqui na máquina da Maria E vou fazer o que? Uma cópia do repositório Como é que ele passa uma cópia? Clone Clone Barra sorteio.git E ele fez o clone Ele só está avisado Ele fala assim Olha Veja lá que o repositório está vazio Só uma vez Está vazio Tudo bem Ele criou pra mim aqui Uma pasta Com o mesmo nome do meu repositório Só que sem aquela extensão .git O meu repositório está lá dentro Se eu for na pasta Maria ver Lá está só minha pasta .git Eu não tenho ficheiro Porque o repositório está vazio Vou aqui colocar um ficheiro novo Chamado Ficheiro da Maria .txt Olá Eu sou a Maria Agora Esse aqui é o meu computador Portanto eu configurei o gif Para fazer os switches com o meu usuário Eu agora Sou a Maria Tenho configurado o meu nome Para que a partir de agora Os próximos comits que eu fizer aqui dentro Ele registre como sendo a Maria Então Vou chamar lá o gif .git Que vocês viram Há pouco User .name Vou dizer Olha Eu sou a Maria E ele está dizendo assim Olha Não consigo Vamos sair de erro O Einstein Basicamente o que ele está dizendo é que sim Você não está dentro do repositório O seu repositório ainda está dentro da pasta sorpreta Os comandes que você vai Enviar para o repositório Que você vai executar no repositório Tem que estar dentro da pasta Onde está aquela pastinha .git Então tem aqui Entrar Sorpreta E vou repetir Não sei se conseguem todos ver a janela Vou construir Isso demais Então Configurei o nome da Maria Vou configurar também o e-mail Maria Arroba Silva .pt Tudo bem até agora Tem uma nova repositória Tudo bem Vou fazer um commit daquele ficheiro que eu fiz Guia de status Tem uma nova ficheiro novo Add Commit Primeiro Commit da Maria Está lá Nesse momento o que aconteceu? A Maria tem uma corda do repositório Só que tem mais coisas O outro repositório para o servidor Não tem nada Está vazio Ela acabou de fazer alterações Ela acabou de fazer commit O local O repositório dela Agora Quando ela quiser Quando ela achar que é o momento Ela pode partilhar isso Com o servidor Para as outras pessoas poderem usar O comando Para fazer isso É o git Push Certo? Manda As coisas para o lado Então Quando eu executar o git push Ele está dizendo assim Olha Eu não sei para onde você quer mandar Como quer mandar Mas você não disse onde E o que ele fez foi o seguinte Quando eu fiz o clone Ele guardou aquele caminho De onde o repositório veio Num nome Esse nome chama-se Origin Ok? É o nome padrão Eu posso mudar esse nome se eu quiser Eu posso criar um nome Acertou Mas esse é o nome que ele queria sozinho E a sintaxe do comando push É mais ou menos isso Eu faço push Digo Para onde eu quero mandar A view Aquelas alterações E Qual é a branch Que eu quero Tudo bem? Então eu quero mandar aqui Para a origem A minha branch master Então ele mandou Então agora O repositório Do servidor Está exatamente igual Ao meu repositório Ambos tem lá O ficheiro da Maria Tudo bem? Ok Eu fiz um clone primeiro Repositório meio vazio Depois o clone está Para voltar para o baixo Para voltar Para voltar Não está Não está Não está Mas eu fiz isso Mas foi isso De que eu explicar O que eu fiz que eu levo Como é? O clone vai me recopiar Ok O clone vai me recopiar O clone está aqui E o negócio deve vir Não, não O commit que eu fiz Ali em cima Foi no meu repositório E eu fiz um commit E era só meu E ninguém estava vendo Eu agora fiz um push Então ele pegou aquele commit E enviou para o servidor E enviou para aquele Outro repositório Ele traz uma referência Ele traz uma referência E se chama de origin O origin é a referência De onde veio o seu clone Eu posso lutar Eu posso falar Afinal Eu quero apontar para um outro repositório Diferente Ele manda os commits Então o que é um commit? É um, dois, três, quatro, cinco fecheiros Com o seu comentário Com aquele ID Ele manda todos os commits que você quiser E vai estar com o seu nome Uma coisa que algumas equipas fazem É antes de enviares para um repositório final Porque até agora Tu alteraste sempre a tua história local Tiveste o teu branch Ou tiveste a trabalhar localmente Há muita gente que o que faz É antes de enviar para um repositório De modo de fazer o squash Ou seja, tu Acho que é o git rebase-g E dá-te um commit E ele dá-te uma janela Onde tu podes dizer Ok, estes dois commits mudam só para um Estes três mudam para o outro Para te tornares aquilo mais exigível Mas isso é alterar a tua história local Para enviares para o servidor Para depois no servidor Teres uma versão mais bonita Tem a grande vantagem De que tu localmente Podes ir trabalhando interativamente Mas a história está E fica mais bonita para alguém ver-te Vou começar a terminar Olha, rapidamente Tem aqui o fecheiro da Maria Tem aqui o fecheiro da Maria Número 2 Ok? Vou fazer um commit Vou fazer um terceiro fecheiro Vou fazer um terceiro fecheiro Vou fazer um... É uma simulação da realidade Ainda mais um fecheiro da Maria É só para mostrar Que eu posso ir fazendo commits Uns após os outros Sem dependência do repositório E o repositório O servidor Só tem aquele primeiro fecheiro Que foi o único que eu fiz o push Eu agora Se quiser Quando quiser Posso fazer o push E ele vai pegar os dois commits Que não estão ainda lá E vai mandar para o repositório Se eu quisesse enviar um... É possível que se teria... Era que clicar uma branch separada E falar assim Eu quero enviar só esses encores Vamos pôr o Paulo para trabalhar É pá... Lembra-te que podes criar uma branch Atrás e fazer cherry pick das coisas O Paulo não tem nada Nem um clone sequer tem Então tem que fazer um clone primeiro Clone... Era barra empresa Já não lembro o caminho todo Era barra empresa Barra setor, né? Barra sorteio.git Ele já não deu nenhum aviso Porque o repositório não veio vazio O repositório já tinha coisas Vou lá no Paulo E ele já recebeu tudo aquilo que estava no setor Portanto Estou a falar a verdade Tudo que você fez o push para lá Apareceu Portanto Vou entrar no meu repositório Tudo bem? Tem lá os push-eiros Vou criar aqui um push-eiro do Paulo Eu sou o Paulo E agora? Está lá o push-eiro novo ADD Commit Existem atalhos para você fazer o commit E ele está já ADD há muito tempo Isso aqui é só para não... Para não produzir mais um comando Vou parar Primeiro Picheiro do Paulo É perfeito Não muda o nome Deveria mudar o nome Deveria mudar o nome As configurações globais do computador Está como é o nome Então ele fez o commit com o Caio O Maria está só naquele repositório Que foi onde eu configurei Vai ficar com o Caio aqui Vamos cender aqui que o Caio é o Paulo Cria No meu git log Tem aqui um commit O commit que eu fiz E tem os commits para o Tala da Maria Ok? Tem aqui mais um parâmetro Para ficar mais fácil de ver Se quiserem Pronto Os commits Abra lá o git cap agora do servidor Então está lá Ele está dizendo assim Olha Eu aqui tenho uma brand master Minha E tenho meu primeiro commit E lá no meu repositório Central Vamos dizer assim Tem aqui Que é a minha origem Ou é o origin Está apontado para esse commit Que é o ficheiro da Maria O último commit da Maria Certo? Quanto que eu estou adiantado Com relação ao meu servidor Certo? E agora Quando quiser Posso fazer push Puxo Primeiro tem que colocar aqui Vou levantar a janela Para vocês conseguirem Acho que esse coisa Pronto E enviei para o servidor O servidor agora tem Ah, mas aí ele está desatualizado Certo? A Maria não tem a saúde Com a alteração do Paulo Vamos lá para a Maria Pronto Kit status Está tudo bem Sorteio Não tenho nada para fazer commits Por outro lado Eu ainda estou no commit Estava fora do meu retorno Está fácil Eu não tenho a alteração do Paulo Eu quero ir buscar as alterações do Paulo Como é que eu faço? O push é para enviar e para receber E aqui Traz Tudo Ok? Trouxe lá Está lá o feijão do Paulo Certo? Caio Só muito, por favor Nós aí temos que estar sempre Podemos falar Mas podemos também não falar E haver um tempo sem Sem trocar a ideia E eu pôr no repositório Não há nenhum comandem que diga Olha, estás a pôr Mas atenção Que há atualizações novas Traz ou Troca às vezes O que é que era Se quando você fizer um push Alguém já tiver atualizado alguma coisa antes de você Ele não deixa de fazer Ele fala assim Ah, eu não posso Primeiro você traz aquilo Faz um merge das coisas No seu repositório E aí sim faz um push O resultado desse plan Estou mesmo a acabar A última coisa que eu quero mostrar agora É a parte da gíria Que é Conflitos E a única desvantagem De trabalhar desconectados Que é Duas pessoas trabalharem No mesmo No mesmo Repositório Perdão Trabalha desconectados Então Pode acontecer Acontece no E alterarem o mesmo ficheiro E isso pode gerar conflitos O git é bastante inteligente Então Quando eu altero um ficheiro Ele vai tentar fazer o merge Se não foi a mesma linha E ele consegue fazer Juntar as duas Ele junta e não reclama E não fala nada Fala assim Olha, consegui fazer Tudo bem Um gajo altera uma função Aqui em cima no ficheiro Outro gajo altera uma função Aqui embaixo Junta Altera Se for um ficheiro Já não é que eu faço Ele junta na mesma Fazer consequências Fazer isso por defeito É possível configurar É possível calibrar Não, funciona bem Funciona bem Um ficheiro de uma solução É um ficheiro XML Então quando você adiciona Novos ficheiros Ou tira coisas Ele faz adicionar novas tags E tira novas tags Ele faz o merge Funciona Não perceberam dados Há parques que estão novas E se for pedir Como um ficheiro Não me lembro Acho que é tirar Os ficheiros do número Especialmente com as referências Ou em referências Ou em referências Se tu metes duas Com um número Não, não Na solução Os projetos Vêm liberar É isso Então O projeto Vê o projecto Vê o que imaginar Que luz o soltário E sai Ou aparece lá a dizer O que foi o projeto Sai para o projeto Todo Isso é uma questão Não, mas também Como é que vai fazer Eu não percebi Eu não percebi Imagina Eu queria Eu cresci O projeto A solução Eu cresci O projeto A solução Elas ambas São o mesmo número Que elas Não é tão simples Como um Para conflito Ou para o O que eu vou fazer Agora É Vou alterar O cheiro do Paulo Tanto Olá Eu sou o Paulo Boa tarde Então Fiz essa alteração No repositório da Maria Certo? Vou fechar aqui Para manter Confusão Tá lá Alteração do Paulo ADD Conites Alterei Cheiro do Paulo E vou enviar para o repositório E tá tudo bem Vou lá no repositório do Paulo E vou alterar O mesmo cheiro Certo? Olá Eu sou o Paulo Dias E vou fazer ADD Comites Também Alterei Cheiro do Paulo Vou mandar para o servidor Nesse momento Acontece aqui Aquilo que nós falamos Alguém chegou primeiro Então Ele não deixa de falar Primeiro você traz Está lá no servidor para você Faz o anjo com as suas coisas E depois O resultado disso Você é que manda para o servidor Então Chegar primeiro Você não pode fazer Então O que eu tenho que fazer agora? Tenho que fazer um pulpo Tem que trazer as alterações Perdão Estão lá no servidor E eu aqui no meu ficheiro do Paulo Tenho lá o Paulo Dias Vou fazer um git pulpo Então O que aconteceu? Ele está lá no conflito Tá Mexeram no meu mesmo ficheiro Não estou a perceber Preciso Preciso resolver esse conflito Então Nesse momento Eu não estou Nem na branch master Novamente Estou no meu universo Para agora Preciso resolver esse conflito E aí Aqui entra a tal da merge tool Eu aqui configurei uma ferramenta Que vocês podem fazer download De graça Que é o P for merge Então ele vai Ele vai analisar o que está diferente Vai falar assim Olha Percebi aqui Na sua versão local está modificada Na versão remote está modificada Quer resolver o conflito disso Quero tentar resolver o conflito disso Então ele abre para você a ferramenta Que você escolheu E o que ele está mostrando ali São as três versões do mesmo ficheiro Ele está mostrando A versão que eu tenho aqui no meu repositório Está mostrando a versão Que veio do repositório remoto E está mostrando a versão Do colite anterior a isso Para poder ter uma noção Ok? Então Eu aqui tenho Três opções Eu quero resolver o conflito Posso resolver de três primeiras Eu posso dizer assim Olha Eu quero aqui Eu quero tudo Eu quero juntar tudo Quero que a mãe me escreveu Quero que eu escrevi Quero tudo Que é o que ele está sugerindo aqui Está certo? Ele está sugerindo Esse é o ficheiro final Como é que ele vai ficar Então o que ele está sugerindo Olha Vamos colocar tudo no meu ficheiro Que ele todo mundo compense E nosso cartaz É uma opção Posso cancelar o Merck? Eu posso falar é assim O que eu quero mesmo É a minha versão Eu quero a versão minha E quero também A versão da Maria E ele vai mostrando Tem só um conflito Se tivesse mais conflito Seria uma barra de rolagem E você ia Resolvendo os conflitos todos Mais ou menos? Então Eu vou decidir aqui Por ficar com as duas Com o Paulo Dias E com o Paulo E com o Boa Tarde Vou gravar E vou fechar Fechei E o conflito está resolvido E eu ainda continuo Naquela área esquisita Porque falta fazer o commit Falta selar essa operação Nesse momento Eu só estou a trabalhar Nesse universo paralelo E no fundo é uma branch Olha lá E agora eu faço o commit Conflito Resolvido Agora sim Está o conflito resolvido Vou lá no meu ficheiro E o Paulo Está lá Os dois Deu para perceber? É fácil Depende do conflito Que você tem que resolver também Mais coisas Já passei muito Tanto clone e push-pull Para trabalhar em repositórios partilhados Depois Já fiz a partilha Mesmo para finalizar Tenho três ou quatro slides agora Só para citar alguns tipos de workflow de trabalho Que vocês podem depois Ver qual que se adapta melhor A forma da sua equipe trabalhar Então o primeiro É o padrão É fingir que estamos Em um ambiente centralizado Certo? Você usa o git Mas trabalha Como o Eric estava a dizer Tem um servidor Os developers Usam aquele servidor Para receber e enviar coisas Ninguém fala com ninguém Diretamente Falam sempre com o servidor Usam o servidor Qual é a vantagem De usar o git aqui? Bom Você continua a ter o repositório local E é rápido Você continua a ter a cópia do repositório inteira Na sua máquina Você pode fazer comentes locais Como o apertecer Você pode Temos fogo Comenta aí Você pode criar branches Ao lado E fazer experiências E só mandar aquilo que interessa Portanto Você continua a utilizar Grandes vantagens do git Mas está a trabalhar de uma forma sensacional Esse é o modelo mais comum Quando as pessoas começam a resolver Ok Vou usar o git Normalmente é assim que começam a trabalhar Para começar Porque é assim que estão acostumados a trabalhar Vão continuar Também é uma questão de Backups O servidor é feito de backups Eu acho que não citei isso Mas A verdade é que cada Cada pessoa Tem uma cópia da história inteira Tem um backup do projeto inteiro Porque todo mundo tem um repositório Sim Você tem um servidor Central Você vai fazer backup Também Desse servidor Desse repositório Mas cada developer Também tem uma cópia Uma coisa que tu podes fazer E que é o que nós fazemos É Nós temos um repositório Ao lado do repositório Que é central Que é um repositório de backups Que é para quando nós queremos fazer commit Do work in progress Nele Ok Que é para o caso em que A minha máquina arde E eu estava a trabalhar Durante os últimos dois dias Numa feature Todos os dias Ao final da noite Eu faço Eu faço push Não para o origin Não para a cena central Mas para um outro repositório Que é o meu repositório de backups É já não no club Sim Vou estar a colunar O meu Para o outro Porque tu podes ter vários remotes Associados ao mesmo repositório E é uma das grandes vantagens disto Tu podes dizer Tipo Olha Vou fazer pull Da cena central Vou fazer push Para o professor central E faço push também Para a minha flash Que é o que eu quero levar para casa Porque sim Quanto parte Quanto parte E trabalhar E trabalhar O online Eu pensava Eu tenho um histórico Quando estou offline Ser histórico Eu tenho um histórico E fazer Porque ele quer esse Permit de trabalhar O online Só que ele não permite Fazer commit Eu posso alterar 50 mil E vai online Desde que tem É a única vantagem Agora Isto tem forma De quando eu faço O pull O pull que é Configurar Eu configurar O meu repositório central Que só aceite pull Se tiver determinadas regras E fazer automaticamente Lançar o view Lembra daquela pasta hooks É lá que você faz isso Você tem um hook Para quando Antes do commit Ou before Ou after E você retorna códigos de erro A dizer olha Cancel esse commit É preciso programar É share screen Mas é preciso Desculpa Comit 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 Esse é um modelo simples Próximo modelo É um modelo Decentralizado Mas que ao mesmo tempo Descentralizado Esse é um modelo Que eu utilizo hoje Na empresa de trabalho Temos um lugar Abençoado Vamos dizer assim Em que Só vão as coisas boas Só aquilo que a gente Acha que está a funcionar É que vai para lá E depois Estamos a trabalhar em versões Locais na nossa máquina Em breaks separados Trocamos Código entre nós Quando é preciso Você é mauzinho Com TFS Ninguém tem que achar nada Depois as regras E só aquilo que está definido como sendo bom É vai para lá Você não impõe É o gate at check in isso Agora Você precisa ser cor É aquela história Aqui você consegue simular Uma coisa parecida Que é No momento do push Você pode recusar um push Se pedir alguma regra Imagina Você executa um teste unitário qualquer Que tenha um resultado E você não aceita o push Não é assim Só sim Para configurar o gate at check in Mas é possível E você consegue trabalhar Para fora E consegue recusar A verdade é Você ter de verdade De fazer o que você quiser No seu repositório No seu repositório A sério É isso Por curiosidade Eu estou a usar o TFS No final das contas Vai para o TFS Porque a empresa quer o TFS E não é E não é Para o TFS Porque a empresa quer o TFS Exatamente Quem é que é o responsável por isto? Quem é que é o responsável por isto? És tu És tu És tu És tu Devees que a ideia lá Foi toda a gente atrás diante Só para criar aí Toda a gente sabe o que é o culpado Mas No mando as contas em TFS Também sabe o que é o culpado Mas Não sou eu Mas é isso No final vai tudo parar no TFS Então É uma forma de você Ter as coisas Centralizadas Mas Conseguir fazer experiências Para elas Outro modelo Para projetos assim Um bocado maiores Nós temos aqui Repositórios públicos e privados Acho que esse Cheguei a citar isso Então no repositório privado Você pode fazer mais brincadeiras À vontade E só manda para o seu repositório público Portanto você tem dois Repositórios seus Só aquilo que você quer repartilhar Você envia para o público E você tem alguém Que é o gestor de estudo Ele é que escolhe o que vai parar Lá dentro Certo? Ele faz os pulls Do seu repositório Você não faz push Ou melhor Você trabalha no seu repositório Privado Aquilo que você escolher Faz push para o repositório público E depois o manager Vai lá e vai buscar Vai fazer o pull Quando ele quiser Certo? Isso é para projetos já Grandes Em que você tem Alguém Pronto Sim Sem dúvida Todos eles Conseguem se falar Se for preciso Mas o workflow É esse Trabalhar aqui Mandar para cá O que estiver bom E esperar Que o manager Vai buscar Que o manager Você avisa Olha Vai lá Já terminei E implementar aqui E o modelo Mais complicado ainda Que é o modelo Do Linux Hoje em dia Como o Linux Se desenvolve Tem Algumas pessoas Que são as pessoas Vamos dizer assim De confiança Que são as pessoas Que são responsáveis Por partes específicas Da aplicação Por módulos específicos Então eles recebem Requestes Vamos dizer assim Só Imagina um sistema Tem um módulo De compras E um módulo De fornecedores Sei lá Então tem duas pessoas Diferentes Cada uma cuida Desse módulo E essas pessoas Podem estar a desenvolver E depois enviam Para esse intermediário Esse intermediário Por sua vez Faz um filtro E depois envia Para quem realmente Manda No controle Repositório Sagrado Certo? Isso para projetos Realmente Grandes Perguntas? Dropbox Dropbox O Dropbox É gírico disso Eu posso ter Coloco o repositório Sabe que é Dropbox Para partilhar ficheiras Em várias máquinas Coloco o repositório Dentro do Dropbox E depois Nas máquinas todas Que eu tenho O meu Dropbox Eu tenho o meu repositório Do mesmo jeito E com os mesmos comis Que eu fiz Então Imagina Eu tenho duas máquinas Uma no trabalho E outra em casa Eu poderia Trabalhar Fazer com links Fazer push Para um lugar Chegar na outra máquina E fazer pull Agora estar no Dropbox Aí sim Faço isso com as minhas Sei que estou em uma máquina De cada vez Como educar os developers Não sei se você diz o risco Eu vou te explicar Como é que é Não sei se deixam É uma reta É assim Alguns eu consegui convencer Quando eu mostrei Essa sessão que fiz aqui Fiz uma coisa um bocado Mais reduzida Ao lado eu explicar Olha que virou ali E atacar Situações do dia a dia Isso mesmo acontece Que é assim O gajo começa a trabalhar Numa funcionalidade Chega o chefe E fala assim Para tudo Para tudo Chegou uma coisa Que é verdade E o gajo Tá mas eu não terminei isso Tá mas eu não terminei isso Se os azuis mais lentes Não consegui É bom? Se os azuis mais lentes Não consegui É uma prévia de hoje É Não terminei de implementar aquilo Ou terminei Mas não está estável Não está testado Preciso começar a fazer uma outra coisa Abra uma branch ao lado Começa a trabalhar O gajo bem de novo E fala assim Olha para tudo Começa uma coisa nova Você abre uma branch Começa a trabalhar De repente o gajo bem E fala E aquela outra coisa Não está pronta ainda Você volta para aquela outra coisa E quando os gajos olharam isso A primeira reação foi assim Posso fazer isso no TFS? Olha Não é a mesma coisa Pode Não tem essa forma de funcionar De você ter uma pasta de trabalho Cada branch é uma pasta mesmo A série separada E até o TFS 2008 Você não consegue diferenciar O que é uma branch E o que é uma pasta É o mesmo ícone Tudo igual É um caso esquisito Agora no 2010 Ele coloca o ícone azulzinho Juntinho Sai lá Olha é uma branch É diferente Está melhor Está mais fácil de ajudar Mas a primeira reação foi essa Depois Começaram a ver as vantagens E acharam que perderam coisas Ali Porque gostavam de botão direito Check-in Tudo mais E agora estão vendo Tem que prestar atenção Tem que fazer o ADD Tem que fazer o ADD Só daqueles ficheiros Que eu vesti Mexi em 5 ficheiros Quero só adicionar 3 Naquilo com NIT Então gostaram O que ajudou também Um bocado nisso Mas que não tem muito a ver com NIT É Como eu consigo separar as coisas Em branches Consigo gerir aquilo facilmente Eu consegui automatizar Uma série de processos de build Então eu faço publicações Por exemplo Tem uma branch de desenvolvimento Que nós sabemos Que aquela branch É A branch Está quase pronta Ou seja Candidata Para ir para a qualidade Então é preciso publicar Em algum sitio É trabalho Fazer publicação Com o Pilar Aqui em tudo Executar os testes unitários Fazer publicação Das páginas da ASP.NET Configurar Não sei o que É o que Então vamos usar o Hudson E configurei Uma série de jobs Para fazer Essas publicações Automáticas Então O gajo tem preguiça Fazer aquela publicação Ele gosta de usar o Hudson Então para usar o Hudson Ele sabe que ele tem que fazer O commit Bonita naquela branch Então uma coisa leva a outra Começaram a gostar da ideia Porque Facilita a vida Facilita a vida deles É mais ou menos isso Tem gajos que não gostam mesmo E usam porque são obrigados Tem gajos que Fazem Tem gajos que Continuam a trabalhar Mais ou menos da mesma forma E também Aos poucos vai puxando ele Que é o gajo Faz commit de tudo Trabalha em 25 mil coisas Faz commit E o comentário dele é Terminei Eu acho que é Eu acho que conhecer o Neo Source Control Acho que é igual Eu acho que o difícil é você Pegar um gajo Um gajo de subversion Tem muito mais facilidade De usar o Git Porque ele já trabalha De uma forma um bocadinho melhor Uma pessoa que estava usando Visual Source Save E não tinha esse conceito Que você quer de commit Que ele fazia ficheiras Subviduais Esse é muito difícil E o pessoal que hoje em dia Usa TFS Boa parte do pessoal Que usa TFS hoje em dia Não Continua a usar da mesma forma Que usava o Source Save Para ter menos vícios É o difícil O maior frio aí Para mim é A necessidade do commit E do push Porque o commit Uma pessoa Assume A própria pressão commit Assume-se que Terminou e já Foi desincronizado Foi desde o commit O teu repositório local Mas o commit local Não é só máquina Você não sabe Se aquilo vai para frente Não O interessante É que você conseguir Separar as coisas Dos commits É separar as oportunidades A diferença Por exemplo O subversion O subversion E o check-in Mas vou dizer Que existe aquela Associação psicológica De ok Eu faço commit Está fechado Posso arrumar Arrubar a sacola Está por bem E muitas vezes Pode também Pode ser um fator Difficulado extra Começar a invertir Aquela coisa Para além do commit Aí no acesso ao local Ainda é preciso Um outro passo Se tu considerares Como uma modificação Ou seja Como um trabalho teu Tem vários commits E no final Tejas o push Ou seja Essa mentalidade Acaba por ajudar Um bocado Porque em vez de teres Um commit Que é tipo Todas as tuas coisas Que vai para o central E tiveres vários pequeninos Que vais alterando Monta uma schedule Test Às oito horas da noite Fazer o commit E puxa tudo E aí a questão é mesmo Não quis mais É uma hora Só para passar Mais uma pergunta Eu não sabia Mas fiquei agora a saber Poder de usar Mas queres ir almoçar Com a gente Então é bem almoçar A gente já conversa Eu tenho isso hoje em dia Não é um produto Que eu instalei É uma aplicação Como eu fiz mesmo Que vai lá Executa o bitlong Descobre quais são Os últimos commits Compara com o TFS Baixa aqui Então eu tenho um batch Que executa todos a noite Qual é o comentário Descobre Como é O comentário É um comentário Dos commits Cada commit Vai tirar um change set Vai o user Vai tudo É mesmo É só mais uma vez Mas é Sincronizei Mas é É one way Ou seja Eu nunca tenho O TFS é read only Para nós Só vai coisas do bit Para lá Para ficar lá É o É o lugar É um backup Então Os commits vão para lá Eu nunca tenho Nada de volta Ninguém pode mexer No TFS É só uma figura Sim, sim É para efeitos De auditoria Respeitar as políticas E vai ter que dar Não é problema Escala E vai manter o Pós organizado Até a vida Não sei Agora Eu sou intermediário Que facilita a minha vida Porque eu acho Passado Eu uso Eu uso Não uso o bit Não direta Bit não faz nada Bit serve para guardar o código Eu uso depois o Hudson Está aí beber o bit Toda vez que alguém faz um commit novo Numa branch específica Que é uma branch Que eu escolhi Ele sabe que pode fazer uma publicação Ou não Então depende do projeto Alguns projetos a publicação é manual Então ele tem que entrar lá e falar assim Eu quero publicar Então ele vai lá Faz um check out Do bit Trabalho Mas isso que tem que fazer é o Hudson Que podia ser o Vai mudar de nome para Jenkins agora Tem Tem que ser Aquele da Cruise control Tem que ser Tem que ser Tem que ser Podia ser uma programera De interação contínua Preciso terminar mesmo Põe uma pergunta Existe alguma forma de migrar Migrar? Históricos Históricos Sim Não existe nada assim Automático Eu se quiser Manda uma vez para mim Eu tenho um ficheirinho .cmd.com.nick E por um preço Sério Sério E por um preço fantástico Que nunca tem O TFS também tem Link de command Nós não usamos Mas também tem Tem o TF Então o que esse batch faz é Executar via link de command O TFS Olha me dá os commits todos aqui Me dá uma lista de commits Depois vai pedindo um por um E vai fazendo o commit no lead É um share ofat Isso é para migrar Você executa uma vez E depois nunca executa E com branch Esse meu não considera branch Porque eu no TF Não usava branch Como era difícil Não tinha Mas é possível adaptar É possível executar Em vários passos Agora vamos começar a branch Agora vamos começar a branch Agora vamos começar a branch Porque tem outras vantagens Que os outros tem Que ele não menciona É óbvio que ele está Fogado na git Não é justo Esse último aqui Só para fechar mesmo É muito giro para a finalidade São gajos malucos Que usam git De formas Totalmente não convencionais Problema Tem um gajo que usa o git Para um monte de vírus Ele transformou o diretório do Windows Em um repositório de git Git Comit Pumba Instala coisas E as coisas instala E ele vai fazendo o commit Quando ele acha que está bom E aí paixou um vírus Resete Obrigado Obrigado Podem criar dúvidas Podem criar instalações Aplausos Aplausos Obrigada.